Fala rapaziada, beleza? Aroides gameplays na área. Bom galera, trazendo mais um vídeozão pra vocês top aqui no canal. Dessa vez vou estar mostrando aqui pra vocês como habilitar a pesquisa e iniciar aí, né? Você que vai digitar alguma coisa aqui, ó. No meu caso aqui tá digitando, funcionando normalmente. Mas você que vai clicar aqui pra digitar ou fecha, geralmente tá fechando ou não consegue digitar nada. Vou ensinar pra vocês uma dica fácil aí pra vocês tá habilitando essa opção e voltar a fazer suas pesquisas aqui no menu iniciar que é tão importante, né? Então sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, ó, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal e agradeço todos aí pelos mil inscritos aí que conseguimos, graças a Deus, chegar aos mil inscritos no canal. Tô muito feliz demais, galera. É isso aí, deixa o likezão pra fortalecer mais ainda. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Bora lá, sem enrolação. Prestem muita atenção no passo a passo. Não pulem o vídeo. Entendeu, galera? Não pulem o vídeo porque se você fazer errado aí, você não vai conseguir resolver. E depois vão voltar aqui reclamando nos comentários. Então prestem muita atenção, assista até o final, passo a passo certinho. Sem mais enrolação, bora lá então. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês vão, primeiramente, galera, ir no gerenciador de arquivos aí do seu computador. Vocês podem apertar a tecla Windows mais X. E vir aqui em gerenciador de tarefas. Ou você pode tá clicando aqui na barra de tarefas. Vocês vão aí em gerenciador de tarefas. Você vai abrir o gerenciador de tarefas aqui. Vocês vêm aqui em serviços. Aqui, galera, você vai descer a barrinha até lá embaixo no W. Aqui, ó. Tá aqui, W. Tá as letras do W aqui, né? Vocês vão procurar essa opção aqui. Windows Search. W Search, ó. Windows Search. Você vai aqui do lado aqui, galera. Do direito aqui, ó. Tá em execução. O meu já tá em execução. Se o seu tiver parado, você vai clicar com o botão direito em W Search. Vai clicar em iniciar aqui, ó. Botão iniciar. Aí você vai iniciar o seu Windows Search aí. Se não habilitar, você vai fazer o seguinte agora, ó. Preste muita atenção. Você vai fechar. Você vai abrir uma pasta aí. Qualquer pasta do seu PC vai neste computador. Vou fazer devagar aqui pra vocês prestarem atenção. Disco local C. Aqui, vocês vão ir em Windows. Aqui, galera. Vocês vão descer até System Apps. Vocês vão procurar essa pasta aqui, ó. System Apps. Vocês dão dois cliques. Aqui, galera. Vocês vão caçar a seguinte pasta. Microsoft Windows Clientes CBS. Essa pasta aqui, ó. Clientes CBS. Vocês vão entrar nessa pasta. E aqui, vocês podem estar descendo até a letra S. Aqui, ó. S. Ou então, vocês podem estar pesquisando aqui em cima. Você coloca S, E, A, R, C, H. E vai aparecer todos os arquivos Search aqui. Vocês vão procurar pelo seguinte aqui, ó. Search Host. Tá vendo aí? Search Host aqui. O meu, galera, tá .exe. O de vocês podem estar .rar ou outro tipo de ponto. Vocês vão fazer o seguinte. Prestem muita atenção. Vocês vão dar um clique. Ou vem aqui, ó. Do lado direito, renomear. O meu aqui é diferente, ó. Vocês vêm em renomear. Vai renomear, galera. Vocês vão apagar depois do ponto o que tiver escrito aí. .rar, .in, qualquer tipo de nome. Se o seu tiver .exe, não precisa. É sinal que o seu Windows Search tá funcionando. Mas se tiver outro nome aqui, vocês vão apagar o que tiver aqui até no ponto. Vocês vão colocar .exe. Entendeu, galera? Aí vocês dão um clique fora. Vai pedir pra renomear. Você clica em sim e vai renomear. E você vem aqui no botão iniciar e pesquisa qualquer coisa. Vocês vão ver aí que o seu vai funcionar. Pra mim aqui funcionou desse jeito. O meu nome não tava funcionando. Eu clicava aqui. E clicava dentro da barra de pesquisar. Ela fechava e não pesquisava nada. Ficava travada. Agora tá funcionando tudo certinho. É isso aí que eu queria passar pra vocês. Não sei se ficou bem explicadinho. Mas você volta no vídeo aí. Assiste de novo aí. Mas eu agradeço a todos vocês. E se tiver ajudado, eu já deixo o likezão pra ajudar também, galera. Quem é a maioria assiste, ajuda. E não deixa nem um like. Se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Valeu. E até uma próxima dica maravilhosa aí pra vocês aí. É nóis. Valeu, galera, pelos mil inscritos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.